Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar Ô meu companheiro, agora vou jogar verso pra fora Pra senhor e pra senhora de uma maneira exemplar Eu pretendo improvisar, cantar pra vocês aqui No sertão do Piauí, meu padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar No sertão do Piauí, eu me encontro por aqui Agora é eu e Tito, jogo de improvisar A gente vai abafar, no repente que é na hora Tocando em nossa sonora, o padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar O verso é feito na hora que a gente joga pra fora Sei que a plateia que adora agora vai me escutar Comecei a improvisar, na casa de seu Luiz Só assim eu sou feliz, no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar Cada repente que eu fiz, eu tenho riscado com giz Que é pra poder ser feliz e assim continuar Esse casal exemplar que está nos escutando Parece que está gostando do padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar A viola tá tocando, o poeta tá sonhando E a gente vai vencejando de uma maneira exemplar Nós somos dois cantadores, faço versos de amores Mando pra meus seguidores, no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar A todos os seguidores que assistem, por favores Os versos dos cantadores, eu gosto de improvisar Pra vocês eu vou mandar o verso feito na hora Pra o senhor e pra senhora, no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar Vamos encerrar, vamos encerrar agora Eu vou parar nessa hora Pra senhor e pra senhora, pudermos improvisar Mas agora eu vou parar, obrigada a freguesia E adeus até outro dia, no padrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo, o padrão da beira-mar E aí